Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Só que antes de começar, galera, nós iremos para o desafio do like. Vou contar até 5 e o objetivo de vocês é deixar o like bem rapidamente, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado quem deixou o like, galera. Agora, quem quiser se inscrever no meu outro canal, que é o canal Velhote Vlogs, lá eu gravo historinhas, faço desafios, lá eu apareço, minha mãe também aparece, galera. A gente grava com vários personagens, é muito legal. Primeiro, o link da descrição. E o canal da minha mãe, quem quiser se inscrever, está no segundo link da descrição. É o canal A Graça de Brincar, ela grava historinhas com brinquedos, galera, e também faz slimes. E voltando ao vídeo, hoje nós temos aqui nossas amoebas. E o que vai acontecer com as nossas amoebas? O Velhote vai tentar transformar essas amoebas em slimes caseiros. A amoeba já é um slime, né? Só que a gente vai tentar fazer ela virar um slime caseiro. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver como é que eu vou fazer para a amoeba virar um slime caseiro. Primeiramente, vamos aqui, abrir a nossa amoeba, vou pegar e colocar ela aqui dentro, né? Vocês estão lembrando a consistência da amoeba, como é que é e tal? É desse jeito. Agora eu vou adicionar cola branca e vamos ver se a mistura da cola branca com a amoeba vai virar um slime caseiro. Será que sim ou será que não? Vamos misturando aqui. Aos poucos, galera, temos que misturar toda a amoeba até que ela absorva a cola branca. Olha aí como é que ela vai ficando. Temos que fazer ela virar um slime caseiro. Vamos lá. Pegando aqui toda essa cola branca e misturando até que ela fique no ponto. Temos que colocar várias quantidades de cola. É transparente não, é branca, né? Pode ser transparente também, acho que também ficaria legal. Mas vamos misturando. Vamos ver o que acontece. Temos que misturar. Olha aí, galera, já está mudando a consistência da amoeba aqui dentro. Vamos misturar. Misturando. Misturando. Mais um pouquinho de cola. Aqui. Uhul! Vamos lá. Até virar. Será que vai virar, galera, um slime caseiro? Será? Galera, vou misturar um pouquinho aqui e já volto. Olha aqui, galera, como é que está a nossa amoeba. Está bem estranha, né? Mas parece que não vai dar certo. Mas eu acho que vai dar certo, né, galera? Tem que continuar misturando. Eu vou colocar aqui na mesa e vocês vão ver. Olha isso, como é que está nosso slime de amoeba. Vamos continuar misturando bem assim. Vamos lá. Misturando mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Olha aqui. Tem que esticar todas as partes e tirar tudo aqui. Vou colocar. Acho que a gente precisa colocar um pouco mais de cola, galera, para misturar, né? Vamos lá. Colocando mais cola. E transformando a amoeba em slime. Olha isso. Vamos lá. Misturando, misturando. Depois que pegar a forma, ela vai tirar toda essa cola branca da mesa. Olha aí. Já está dando mais uma forma de slime. Vamos lá. Misturando mais. Coloca mais um pouquinho de cola. Vou misturar aqui um pouco mais e depois eu volto. Então, galera, transformamos aqui a primeira amoeba em slime caseiro. Olha como é que está parecendo um slime caseiro. A gente só adicionou cola branca e ficou mexendo. E olha como é que ficou a consistência do nosso slime, galera. Estica muito, ó. Olha aí, galera. Ficou muito legal a consistência desse slime aqui. Super interessante aqui, ó. Foi só amoeba e cola, certo? Esse aqui a gente fez com a amoeba laranja. Agora, vamos fazer com a amoeba azul, galera. Amoeba azul. Vamos fazer depois também com a roxa. Aí, no final, a gente vai misturar os três slimes caseiros de amoeba, ok? Então, temos aqui... Vou pegar aqui o recipiente. Vamos ver. Deixa esse aqui. Vamos colocar... Opa, tem bolinha de zupor que a gente gravou ali. Pronto. Vamos colocar aqui a nossa amoeba azul. E cola branca. Vamos lá. Colocando... Tá bom? Agora vamos misturar. Misturando, misturando... Misturando a nossa amoeba... Pra virar... Um slime caseiro... Tantararam... Tantararam... Vamos lá. Vocês vão misturando, colocando cola... E misturando aqui. Certo. Como vocês já sabem, né? Que a gente transformou o outro... Eu vou mexer aqui. Mexer até que fique pronto. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Certo, galera? Depois de misturar bastante cola e ficar mexendo... Nossa amoeba azul ficou assim. Olha aí, galera. Parece um slime caseiro. Olha isso. Que legal. Então, já fizemos a azul. Já fizemos aqui também a laranja. Deixa eu deixar aqui. E agora vamos transformar a roxa. A amoeba roxa em slime. Vamos lá. E vocês já sabem como é, né? Basta colocar aqui. Colocar cola. Esse recipiente de cola vai ficar pronto. Então, precisaremos de outro. Deixa eu ver se tem que andar. Já vou colocar uma aqui. Certo. Agora vamos misturar e transformar essa amoeba em slime. E no final, vamos misturar os três, galera. Ó, vai ficando bem estranho no começo. Mas, logo, logo, ela toma forma e fica bem bonita. Olha aí como ficou essas duas aqui. Agora, galera, eu vou terminar essa roxa aqui e já volto. E finalmente, galera, aqui está nossa amoeba roxa transformada em slime. Olha aqui, galera, super esticando, super legal. Olha aí. Muito legal a consistência e fica bem diferente. Está parecendo mesmo um slime caseiro. Olha isso. E aí, qual foi o seu preferido? A amoeba laranja que se transformou nesse slime aqui. A amoeba azul que se transformou nesse aqui. Ou a amoeba roxa que se transformou nesse daqui. Comenta aí, galera, qual foi o seu preferido que agora nós iremos misturar todos eles. Vamos lá? Vamos lá, galera, misturar os três. Vamos juntar aqui os três. As três amoebas barra slime, né? Vamos lá misturar todos os três. Ó, misturando os três slimes. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos misturando aqui. Qual será que vai ficar? Nossa amoeba slime vai ficar. Vamos puxando e misturando. Olha isso, galera, como é que está? Olha isso, está muito bonito, hein? Olha aqui o laranja. A amoeba virou slime mesmo. Caseiro, parecendo, né? Olha aí, vai virar um roxo, será? Um super roxo? Vamos lá, vamos lá, misturando, misturando. Tudo aqui. Misturando. Olha aí, galera. As três cores aqui. Laranja, azul e roxo. Bora puxar assim, ó. Puxar assim. Isso aqui. Olha isso, como é que ficou. Olha como que ficou o nosso slime. Se a gente deixar ele descansar um pouquinho, ele fica mais maleável. Como a gente deixou, por exemplo, o laranja, que a gente fez primeiro, ele descansou mais tempo, ele estava mais maleado. Já o roxo ficou um pouco mais assim, com consistência de amoeba. Mas, se deixar descansar, eles ficam bem legais, ó. Super legal, hein? Nosso super slime. Ficou ou não ficou legal? Aqui está o resultado do nosso super slime caseiro, que foi com as amoebas, que a gente fez. E aí, vocês gostaram? Não se esqueça de deixar seu like, galera. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso, galera. Se transformou nisso aqui. Tchau, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.